Você vai fazer a apresentação do SESC. Você vai pegar a máquina devagar. Vai lá na cozinha. Vai andando pelo refeitório. Primeiro filma a gente aqui. Filma aí. O tia tá filmando, Bibi. É só mostrar. É sempre assim, nessa posição. E bem devagar, sim. Vai andando devagarzinho. Filma a vovó. Dá tchau, vovó. Tchau, vovó. Tchau. Tchau. É devagar. Tia tá muito rápido. Filma aí. Você não filmou o Godico. É, o SESC. Cangueira. Vou botar a imagem aqui primeiro. Muito linda. Ó, tem que filmar lá fora também. Vai de manhã, não vai filmando. Filma tudo. Vai falando, vai falando. Fala, aqui é a recepção. Aqui é a recepção. Agora eles estão saindo. Aqui é a recepção. Ali é o refeitório. Aqui, como sempre, o refeitório. Ali em cima é a sala de jogos. Aqui é a cozinha. E é claro que eu gostaria que vocês começassem a saber que isso aqui é o SESC. Aqui, repressão do espelho. Aqui é o corredor. Volta para o mesmo lugar. Aqui. Espíritura. Aqui. O bebidor de água. O banheiro. Esse daqui é o banheiro dos homens. Agora vamos nos dois mulheres. Os dois mulheres. Os dois mulheres. O banheiro enorme. O banheiro enorme. Isso. Sim. Banheiro enorme. Agora vamos sair. Aqui é uma sala. E isso tudo foi para a Montenegro para a minha amiga Thaisa. Só que ela não sabe onde é que fica. Sim. Sim. Já filmou tudo? Aham. Onde você filmou? Fomei ali no banheiro. Eu fui ali na cozinha. Ronaldo. Ó o banheiro. Pronto. Agora aperta aí o funcionzinho. Isso aí. Onde está seu dedo? Tá desunido. É uma banana. É uma banana. Agora aperta lá. Cadê o chinelo? Onde? Aqui. 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 E aí